E olha, um homem que estava sendo procurado pela justiça foi preso no bairro Coller, aqui em Erechim, na noite dessa terça-feira. Olha, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o bairro Coller a fim de verificar um indivíduo que estaria importunando no local. Os policiais foram até lá e realizaram uma abordagem do suspeito. Em consulta ao sistema informatizado de dados, foi constatado que o mesmo tinha a seu desfavor o mandato de prisão expedido pela justiça. O homem de 43 anos de idade foi preso. Ele foi levado para a delegacia de polícia aqui de Erechim e logo após ao presídio estadual. A Brigada Militar e a Polícia Civil não informaram o que levou a justiça a expedir o mandato contra esse homem.